Não foi falta de me avisar Não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quero dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou Às vezes não consigo entender o quê Eu sou falta, mas já não sei mais o quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns 100 anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os ganos É que eu tô aqui É que eu tô aqui Cheio de alegria Às vezes não consigo me entender o quê Eu sinto falta, mas já não sei mais o quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Vai dar saudade de você Vai dar saudade de você Vai dar saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Bota a mão lá em cima e solta a voz Vai, vai! Eu quero viver mais uns 100 anos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os ganos É que eu tô aqui Eu quero viver mais uns 100 anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os ganos É que eu tô aqui Tão aqui ainda tem muita festa Eu nem dormi direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais De dançar essa Dança pobre, dança aí Que chega mais pra ver Vamos nessa Vamos nessa Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brode, gente, amiga A gente aqui dedica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar e acertar Canta! Deixa entrar As batidas no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Deixa entrar As batidas no seu coração Deixa entrar Talvez cantar Pode ser sua solução É a sua solução, sim! Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brode, gente, amiga A gente aqui dedica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar e acertar Canta! Deixa entrar Deixa entrar As batidas no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Como é que é, diz Deixa entrar As batidas no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Quero ouvir a galera, vai! Deixa entrar Bonito! As batidas no seu coração Bota aí na batida no coração É, 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 é Talvez cantar seja a solução De novo, de novo! É, 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 é As batidas no seu coração Como é que é, diz É, é, é Pois talvez cantar Pode ser sua solução É, 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 é Deus angular e athlet É, é... Como é que você target É, 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 é É, 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 é Obrigado.